Ah, Maria, não vejo a hora do Bolsonaro ganhar logo essa eleição. Toda hora um evento. Eu já tô bebendo o microfone e falando no copo. Deus me livre. Aí, Bolsonaro, passando aqui em Marechal. Tá ligado? Vou filmar aqui pra você ver aqui o Bolsonaro aqui, ó. De pertinho aqui, ó. Valeu. Ó o Bolsonaro aí. Aí, ele vindo aí, ele vindo aí. Aí, o candidato tá aí, mano. Ó o Bolsonaro aí, Maria. Aí, Jean. Então, pessoal, mais um vídeo aí. Vindo aí do nosso presidente Bolsonaro aí, passando em Marechal Hermes. Aí, Rio de Janeiro, vocês vão ver aí. Alegria do povo. Nosso presidente, por onde passa, é assim. Assista comigo aí, pessoal, o vídeo. E compartilha para mais pessoas. Aí, Bolsonaro, passando aqui em Marechal. Tá ligado? Vou filmar aqui pra você ver aqui o Bolsonaro aqui, ó. De pertinho aqui, ó. Valeu. Ó o Bolsonaro aí. Aí, ele vindo aí, ele vindo aí. O candidato tá aí, mano. Ó o Bolsonaro aí, Marechal. Aí, Jean. Bolsonaro e Marechal, mano. Bolsonaro. E aí, Bolsonaro. Vindo, 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 vindo. É Bolsonaro, porra. Caralho, o cara é foda, valeu. Ah, moleque. Parou pra deixar o Hermes.